Olá pessoal aqui é o Tiago, bora lá então aqui a mais um episódio da nossa nova série no canal Spider-Man Miles Morales Vamos continuar do ponto em que parámos no último episódio Temos de ir até aquele ponto ali Não é aqui Tiago, fazer qual é a missão? Estamos aqui para si Bora lá, vamos a isso Peço desde já para vocês deixarem o vosso likezinho Se por acaso são novos por aqui, inscrevam-se no canal Temos muitas séries, muitos gameplays a testarmos vários jogos Saem um vídeo novo todos os dias E fazemos também lives 3, 4 vezes por semana Portanto se quiserem ter uma ideia comigo, falar um pouco comigo Estamos juntos, apareçam por lá Bora lá então, vamos a isto Este jogo está super, super, super divertido E bora lá, é isso Mesmo muito bom Isto é uma obra-prima Então meu Não havia prédios aqui por perto Fica bem Spider-Man falso Fica bem Spider-Man falso O Natal é tão fixo Com licença Spider-Man, aqui Como é que é maluco, vou estar a uma foto Tipo novo, high five Muito bom Está tudo bem, contigo maluca, está tudo ok O que é que tu dizes? Devia ir para casa a dar comida ao gato Então vai Depois direi-te um pouco Obrigada por dizer-te o que fazes A hora é essa maluca Bora lá Muito bom Para isso tal Ah pera lá Sacrime Temos do que parar Ah, estava vendo que não conseguia meu É bem Ainda queres ser Spider-Man Já foste amigo Correu mal Às vezes ganha-se Outras perdem Já, tal e qual Bora Ok, estamos a chegar ao destino O que é que você vai passar aqui Pergunte-me eu Pergunte-me eu Chamo-me Simon Krieger E isso que está aí ao pé de si É um reator de Neoforma Quando o ativar Fornecerá energia suficiente Para todo o bairro de Arlem Não sei porquê Desconfio deste tipo Ah, agora ficou boa ideia colar Por causa da TV E a resposta É Neoforma Basta um contentor deste combustível revolucionário Para Arlem ter Energia segura e limpa Neste tipo Nem um pouquinho Em breve Vamos ter reator Em Manhattan E depois Em todo o mundo Prepare-se Para um planeta movido A Neoforma O que foi isto Não há sinais de ninguém Partiram um monte de cenas Às vezes estivessem à procura de alguma coisa Fizeram uma busca por Neoforma Para que é que eles querem Meu, esta noite está muito agitada Ah, bué A tecnologia deles é incrível Mas o veneno dá cabo dela Sim O Genki tem razão Veneno é um bom nome Calma, finalização contra este tipo Calma, finalização contra este tipo É bom, é bom! Não nos vais separar! Há mais deles na varanda! Não nos vais separar a todos! Isto nunca tem nada a ver contigo! Amigo! Vocês aceitam de bom sonho? Abre a boca, cabeça de teia! Cabeça de teia! Muito bom! Quero ver o que está atrás da marca! Abre a boca! 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 É bom, é bom, é bom! Ainda não foi instalado! Estavam a falar de carregamento! Estranho! Muito estranho! Olha, eu fui comprar as coisas que a tua mãe queria, mas ela está a perguntar onde estás! O jantar está quase pronto! Porra! Ok! Vou tentar despachar-me! Obrigado, meu! É bom! Vamos levar a de Alforma para a plaza! Descubra o como! Aparece! Luta! Muito bom! Abre a boca e a cabeça do tempo 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 E tal Calma Mudar de roupa Abre a boca e a cabeça do tempo 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 Está certo Abre a boca e a cabeça do tempo 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 Como é que estás? Já passaram meses. Muita coisa mudou. Sim, é verdade. Ela estava naquela foto. Venham para a mesa. O jantar está quase pronto. Ele me ensinou há pouco. Finn, estou tão feliz por teres vindo. Obrigada pelo convite, senhora Morales. Tenhamos saudades. Principalmente este aqui. Olá, Finn. Este é o Genki. Um amigo da Brooklyn Visions Academy. Genki? Esta é a Finn. Uma grande amiga. Estão apresentados. Ah, pois foi. Vocês ganharam a Feira de Ciência do Ensino Básico, não foi? Fizeram... Um conversor de energia? Bruxo! A instalação elétrica deste prédio é uma desgraça. Vou ver o disjuntor. Gracias. Então... Temos Natal à luz das velas? Juro que não a estraguei quando arranjei a capaí. Não estava a pensar nisso. Nada bom. O disjuntor não tem eletricidade. Acho que não há energia no quarteirão. Vou tentar ver alguma coisa da escada de emergência. Está bem, querido. Mas tem cuidado. Não dá mesmo para ir ao transformador por aqui. A não ser que se seja muito gojoso. Como tu? 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 Encontra um transformador. É aqui, parece ser. Cuidado com as janelas. Não há nada para ver, não há nada para ver. Mesmo nada. Vá lá Genki. O Miles ainda está lá fora? Bem, que tal uma foto? Agora? Sim, é que os bons momentos têm de se registrar. Não devíamos esperar pelo Miles? Não, ele odeia fotos. Ok, vamos juntar-nos. Prontas? Bela foto, muito bem. Oh! Olá! O Miles! Quem tem fome? Sentem-se, eu trato disto. Tira bem. Hum! Só espero Que não tenha Direitos De autor Espero, espero bem Que esta música não tenha Direito De autor Eu sinto um pouco triste Meu bebê misterio Eu não posso sentir 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 Fin, conta-nos tudo o que tens feito Ainda estás no clube de robótica Tive de desistir Mas tenho andado a estudar biotecnologia sozinha Diz o tipo que leva um lenço ao pescoço para a escola Ei, é só às terças O seu irmão Rick ainda trabalha para o Roxxon? Não sei como é que alguém consegue trabalhar lá Depois de ver o último anúncio da sua campanha Foi um ataque à jugular do Simon Krieger Lembrei-me agora Genki Tu percebes bastante De redes sociais Enfim, um erro Nada de prejudicial Prejudicial Às vezes sinto que o Simon Krieger É que é o meu adversário A Roxxon tem muita influência aqui Mas só responde Ele parece-me um otário Esse Simon Krieger Trigger A Roxxon precisa de alguém que lute pela comunidade Esta é a voz do discurso da campanha da minha mãe Caso não tenhas percebido Ah, quero ler o que escrevi antes de publicar? Sim, não publique já! Então, o que é que se passa? Como assim? Pareces... Não sei... Ausente Queres falar sobre isso? Hoje não Estamos no Natal E como é que estás a lidar com a mudança de Brooklyn? Bem Passo bem Este jogo graficamente está muito bonito Mesmo a sério Está muito bom E se amanhã fôssemos sair? Só nós os dois? Não estás ocupado? Estou nas férias de Natal Os trabalhos de casa podem esperar pelo menos mais uma semana Ok Eu mando mensagem Encontro o mercado? Bem Não romântico Só entre amigos Continuas tão cromo como da última vez que te vi Oh Miles Calma Miles Não fiques nervoso Miles O que é? Estás acordado? Não Passei a noite acordada a criar uma app para o teu fato novo Tem um sistema operativo personalizado como nunca vi Mas passei-o por um disassembler para fazer retro-engenharia de arquitetura dos plugins e Voltaste a adormecer, não foi? Ele queria dormir, mano Miles Acordei Acordei Estou quase a acabar de compilar Obrigado Pronto para experimentar a minha app? Sim, meu Vamos a isso Bora lá Tenho acesso aos dados do fato Bora pôr o fato à prova Bora Eu vejo tudo o que tu vês Como é que não estás sem para a comida? Tive muuuito treino Desliza Para a esquerda Bem-vindo à app amigo do bairro 1.0 Permite que os nove-orquinos te peçam ajuda diretamente e denunciem crimes em curso Bele interface Ok Obrigado Interessante, realmente Ah, olha Alguém acabou de fazer um pedido Escolha a missão Metro Harlem fora de serviço no separador de vidas Tá Bora O pedido veio de um homem chamado Aaron Davis Espera, o quê? É o meu tio Ele sabe que tu és o Spider-Man? Não Deve ser coincidência Vou Vou para a estação de Metro Muito bom O que é que se passa aqui? O que é que se passa? Realmente Ah, olá Precisa de ajuda? Eu sou o Spider-Man Já agora Sim, eu sei Sou o Aaron Davis Acho que andam a mexer nos sensores Tenho dados corrompidos do relé principal no topo do Grand Central A caminho Espera Espera Sim? Onde anda o outro Spider-Man? Ah, foi de férias Mas não se preocupe Eu trato disto Está de férias de Natal Bora Está longe para caralho Tenho a certeza de que não me reconheceu Oh, ele está a ligar-me pela app? Fala um Spider-Man Olha, esqueci-me de dizer Assaltaram a Robson Plaza ontem à noite O grupo chamava-se Underground Vi-os na minha estação esta manhã Underground Sabe mais alguma coisa sobre eles? Eles acham que são a nova máfia Já existe há algum motivo Mas acho que agora são liderados por alguém chamado Tinkerer Tinkerer Estou ligado pela dica Então, costumo ligar ao Spider-Man Tipo a pedir ajuda Não tinha maneira de o contactar até aparecer esta app Mas vi-te nas notícias ontem à noite a combater o Rhino Achei que eras a pessoa que devias chamar Fiche Você Você já trabalha no Metro há muito tempo? Não Comecei há um ano quando o meu irmão Pau seu Bem, enfim Quis mudar umas coisas na minha vida E decidi que este emprego era um bom começo Mas haver problemas no Metro durante o meu turno Não me ajuda a subir na carreira Bem Quando tratar-me disso Pode dizer ao seu chefe Que estou iniciativa a usar a app Simpatic Spider-Man do bairro Vou fazer isso Boa sorte com os Censos Bom Vamos lá Então Tornad Oh Vejo Vamos lá panda Chava Onde estão os tensores? Ok, é isto aqui, certo? Eita, moleque! Onde é que tu vais? Este aqui tem demasiados cabos, isso deve estar a afetar o sinal. Para onde vão estes cabos? Vamos já pesquisar amigo. Ok, vamos para cá. Tem de seguir os cabos ligados ao sensor. Há algo aqui debaixo meu. Estás aqui a fazer, otário? Desnecessário, mas ok. Esta tecnologia é uma loucura. Onde vai fazer isto, mas... Os sensores já funcionam. O que é que fizeste? Tratei do tipo que estava a sabotá-los. E parece que se esqueceram de alguns brinquedos. Oiça, eu já volto a ligar. Uau! Posso usar isto para fazer os drones holográficos que o Pete desenhou. As caixas do underground contêm componentes tecnológicos. Usa-os para fazer fatos, melhoramentos de dispositivos e modificações de fato e de visor. Escolhe o drone holográfico e mantém permite X para o fabricar. Lançatei este tiro rápido e aqui é o quê? Envia um drone que gera um... Ah, ok. Descei aqui não. Usa fichas de atividades e componentes para desbloquear novos dispositivos e melhoramentos de dispositivos. Conclui atividades na cidade para ganhar fichas de atividade e componentes. É igual basicamente ao primeiro Spider-Man. Esta tecnologia tem uma radiofrequência invulgar. Será que a consigo localizar? Parece que há mais caixas destas pela cidade. Mais uma vez, missões secundárias. Mas ok. Que bela altura para os novos drones holográficos. É aqui, é aqui. Atenção! Ele tem tecnologia holográfica! Pobre e pobre! Olá Underground! Temos que parar de esbarrar um no outro. Estes drones são uma bela ideia! São de poderes si Guia! São de poderes que embranam! Os birds que têm um mano embre! Não avanças! E aí, Otário! Você já se perdeu bem embre! Antes de poderes que embalam! Mesmo com ele, os desses que não agresam um selecione! Não avanças! Esta é sua? Esta é sua? Não é sua? Muito bom! Sensacional mesmo! Este chute está muito bom! Se não nos vai parar! Tens mãos? Apanha-me! Ok! Espero que os comboios tenham voltado a andar. Vou falar com o tio Aaron. Sim? Olá Sr. Davis. Como estão as coisas agora? Tenho um sinal, mas não há comboios nos carris. Deve ter acontecido algo no estaleiro. O Underground estava a interferir com os sensores. Estive a pensar. A Roxon alguma vez usou o metro para transportar neoformas? A Roxon? O sistema de metro foi concebido para transportar pessoas, não cargas. Mas esta linha foi mudada quando a Roxon Plaza apareceu. Podem estar a usá-la em segredo. Vou investigar mais. Então, o Sr. Davis falou de um irmão. Tem mais família? Não os vejo há uns tempos. Tive de mudar de vida e aceitei este emprego. Mas tenho saudades deles. Especialmente do meu sobrinho. Fazemos música juntos. Bem, se calhar já pode voltar a vê-lo. A vê-los. A sua família. Espero que sim, rapaz. Pois. Ai, brutal. Grande malabarismo. Tchau. Muito bom. Este jogo está lindíssimo. Lindíssimo. O sistema de combate ainda é melhor que o primeiro Spider-Man. Está sensacional. Mesmo a sério. Jogá-se. O Underground está a sabotar tudo. Devo conseguir pará-los discretamente. Desbaixa-te. Tenho de separar aqueles tipos. Quero de ordens para fazer isto depressa. Estas coisas demoram, meu. O barulho foi este. Não faço ideia. É tal e qual o primeiro Spider-Man. Tu já não chateias. Não me vejas, não me vejas. É isso, é bem. Uma boa altura para usar o visor do Pit. Boa. Agora posso segui-los. Já nos viram, claro. Nunca deve nada a ver com o tipo. Adeus, otário. Vocês querem interceptar a minha forma. Descoberto. Eita, é muito bom. As animações estão... Fantásticas. Vou dar capis. Vai. Força. Ele se prendeu. Não estou. Entretudo. Eu aguento. Não sou de esperança. Por favor. Meu assинôcio. Não me pegou. Não me pegou. Não é apenas. Não me pegou. Mas é um desfilaque. Já estão todos. Agora tenho de pôr os comboios nos carris. Os controles estão no gabinete. Este tio está muito bom. Muito bom mesmo. Tinkerer, o tio disse que era quem os liderava. Parece que conheço este vilão do Spider-Man. Destruíram os controles. Vou ter de colocar os comboios nos carris à mão. Ou à teia. E se usar a plataforma giratória? Giro a plataforma e puxo as carruagens com as teias. Isto é um quebra-cabeças. Vamos resolver no próximo episódio. Vou ficando por aqui. Este jogo mais uma vez está fantástico. Está mesmo fenomenal. Desculpe lá. Estava a olhar para as horas. Eu gravei isto tarde. Este jogo mais uma vez está fantástico. A série de Insomniac Games mais uma vez está de parabéns. Sony está de parabéns. Este jogo está magnífico. Pelo menos para já está magnífico. Este começo foi épico. Estes dois primeiros episódios. Tops mesmo. Mesmo tops. Enfim pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram deixem o vosso likezinho. Como sempre que ajuda imenso o canal. Se puderem também partilhar comigo e família. Agradeço imenso a nós por aqui. Inscrevam-se. Temos muitas séries. Muito conteúdo neste canal. Está um vídeo novo todos os dias. Fazemos também lives 3, 4 vezes por semana. Portanto se quiserem falar comigo. Trocar uma ideia comigo. Apareçam por lá. Estamos juntos. Ativem também o sininho com duplo clique. Para receber as notificações. Cada vez que eu postar um vídeo novo. Aqui no canal. Amanhã. Não sei o que é que vai aqui sair. Passem por cá que algum vídeo de certeza. De certeza. Desculpem. Boguei. De certeza que vai sair. Pode só andar a acompanhar todas as outras séries. The Last of Us. MLB. A Plague Tale. Não se preocupem. Vão continuar aqui sair episódios. De todas estas séries. Mas simplesmente agora ao início. Vou dar um foco maior. Aqui ao Marvel's Spider-Man Miles Morales. Enfim pessoal. Este foi então. Spider-Man Miles Morales. Obrigado pessoal. Até a próxima.